Tem alguma coisa aqui pra mim? É nada aqui. Opa, pera aí. Ali também tem alguma coisa. Opa, pera aí. Ah, eu preciso da chave pra pegar uma outra chave. E aí, galera. Tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou! E aí, galera.